Olá, tudo bem? A dica desse vídeo é pra você que tem um monte de cartão de crédito e tá descontrolado nos gastos e quer saber como gastar menos no cartão de crédito, como ficar endividado, enfim. A dica é simples, pessoal. Faça como eu estou fazendo aqui agora. Uma tesoura, pega o seu cartão e, sem dó, pessoal, sem dó, faça isso. Isso, isso, mais isso. Corte seus cartões de crédito sem dó. Pois é, o cartão de crédito você não vai gastar. Não tenha medo, é fácil. Basta uma tesoura bem enfiada, tá? Você corta assim na diagonal, transversal, corta bem, corta legal. Assim, você não vai ter mais aquele problema de gastar com cartão de crédito. Você vai usar dinheiro e, tendo dinheiro, você gasta. E você não vai gastar mais do que tem. Viu como é simples? Se você ganha sem, você vai pagar suas contas com dinheiro. Assim, você não vai gastar mais aquele crédito e extrapolar as suas contas. É isso aí, pessoal. A dica de hoje é isso. Pra gastar menos no cartão de crédito, a dica é não ter cartão de crédito e fazer um monte de cortes no seu cartão. Valeu? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo e assine o nosso canal, que a gente sempre tá publicando bastante dicas interessantes pro seu dia a dia. E, claro, não deixe de comentar como que é a sua vida sem o cartão de crédito. Valeu? Abração, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.